Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fora do estúdio da TV UP, TV Futura. Eu estou na Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. E lembrando vocês que o Cristiano Barzon, ele é o diretor-geral da farmácia, ele é farmacêutico, especialista em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, pós-graduado em nutrição. Então, na sua cidade de Umarama, tenha farmácia de manipulação de sua confiança, não só para Umarama, mas sim para todos os municípios até estados, ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com o Cristiano Barzon, o nosso farmacêutico. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Então, eu já estou com o Cristiano Barzon aqui do meu ladinho E hoje nós vamos falar um pouquinho Do funcionamento da farmácia de manipulação E depois vamos falar de um produto que é show de bola Que está fazendo o maior sucesso E que não pode passar batido no programa da Tamires de jeito nenhum Que é a Natural Ceres Gente, é famosíssimo Está fazendo um sucesso entre muitas pessoas E o Cristiano estará explicando a respeito da Natural Ceres Para as pessoas, sobre a sua alimentação Em que ela pode ajudar na sua alimentação Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires Nossa, muito feliz de estar aqui hoje Realmente agradecer demais por essa oportunidade Que você sempre tem dado para a gente E para a gente trazer realmente cada vez mais Assuntos relevantes, importantes Assuntos do dia a dia Que a gente sente que realmente faz a diferença Na vida das pessoas Então, para a gente esse momento é muito especial Vamos falar um pouquinho da farmácia de manipulação A Laborderme, quantos anos ela já tem? A Laborderme, Tamires, ela é uma empresa que se iniciou em 1988 Então é uma empresa de 36 anos Então a Laborderme está quase há quatro décadas Servindo a população de Umarama, região Outros estados, outros países também Então a gente tem cliente praticamente no mundo todo E para nós é uma satisfação Desde 2018 estar podendo dirigir uma empresa Tão grande como essa Um nome tão forte, tão conhecido E trazendo tantas novidades Você sabe, uma empresa de 36 anos Por mais que ela está há muito tempo no mercado Ela precisa ainda continuar inovando muito mais Cada vez mais E a gente tem conseguido Dar continuação nesse trabalho maravilhoso E poder levar os nossos clientes Em resultado, que é o que a gente sempre foca A questão do resultado através de um produto De alto padrão de qualidade Então o nosso foco mesmo O nosso DNA, a nossa identidade Sempre foi realmente levar para o nosso consumidor final O que tem de melhor Então quando a gente vai pesquisar uma creatina Quando a gente vai pesquisar um colágeno Uma proteína, um polivitamínico A gente traz o melhor Então assim Isso que tem feito bastante a diferença No crescimento da Laborderme E na permanência dela muito forte Até hoje no mercado Como a gente fala assim Que hoje na internet A gente tem que cuidar muito O que a gente vê e o que a gente compra Porque tem produtos fakes Então você acha que está comprando determinado produto Você está comprando lá um trigo Alguma coisa E coloca lá dentro da cápsula E está tudo certo E não é assim Então sempre você tem que ter uma farmácia De manipulação De confiança O médico passa a receita para você Viu a receita Você já vem para a sua farmácia De manipulação Para já encomendar o seu produto E tudo certinho Porque comprar produto pronto De internet É um perigo Não é Cristiano? Eu sempre falo que O conhecimento hoje Ele é extremamente importante Em todas as áreas Em todas as áreas Em todas as áreas Você tem a falsificação Você tem o produto Que aparenta ser aquele produto Mas na verdade não é É que quando a gente se fala em saúde Quando a gente está falando em medicamento A gente está falando em suplemento É algo muito mais sério Porque tem relação direto com a nossa vida Então assim Eu estou ingerindo aquilo Então assim Quando você compra Às vezes um bem comum Às vezes um sapato Uma roupa É diferente Vamos dizer que eu compro uma roupa ali Que às vezes não seja aquela roupa ideal Eu não vou me trazer problemas Diretamente relacionados à saúde Diferente de um medicamento E de um suplemento Então assim Aumentou muito o nosso alerta Nos últimos anos Em busca de conhecimento A gente sai aí No mínimo Umas cinco, seis vezes por ano Daqui Para ir buscar conhecimento fora Justamente Para tentar estar atento Em todo esse mercado Não só nacional Como de fora do país também Que a maioria das matérias-primas Ela realmente vem de fora Então aumentou muito Nossa alerta E a busca do conhecimento Informação Para justamente Levar o que tem de melhor Para o nosso público final E o nosso papel hoje Aqui na TV O nosso papel na internet É justamente Fazer com que o Moarama E região tenha realmente Profissionais de confiança Onde a gente possa acreditar A gente possa confiar Naquela informação Naquele conteúdo A gente sabe que a internet É uma ferramenta importantíssima Tem coisas muito boas Tem profissionais excelentes Super confiável Mas infelizmente Tem coisas muito ruins também Então acho que para o Moarama E região É muito importante Ter um médico de referência É muito importante Ter um nutricionista de referência Que vai até a TV Que vai até a internet Para atingir um público maior E o nosso objetivo É que realmente A gente possa ter também Um farmacêutico Ter uma farmácia de confiança Para que esse público Que realmente Muitas vezes no dia a dia Tem muita dúvida Do que comprar Onde comprar Eles possam ter Um local ali Onde eles consigam Ter confiança Onde eles consigam Ter rastreabilidade No produto Onde eles consigam Realmente saber O que eles estão comprando Esse é o nosso Grande objetivo De estar aqui Eu lembro O Cristiano e a Vanessa Eles viram o país Em busca de conhecimento Por isso que ela abordaram Esse sucesso Graças a Deus Exatamente É muito bom você Trabalhar no dia a dia E sem ter grandes problemas Então sempre falo Para a Vanessa Isso A nossa função É de uma responsabilidade enorme A gente trabalha Com suplemento Que tem alto índice De usuário Que faz uso Até um produto Para o coração Até um produto Para a depressão Produtos assim Que você tem que ter Um cuidado enorme Na hora de pesar Na hora de comprar Entender que matéria-prima é Essa controle de qualidade Então assim São vários locais Da empresa Que a gente tem que estar Atento a todo tempo E para isso Você tem que ter Toda a informação Conhecimento necessário E ter uma equipe Muito forte também Porque a gente não tem como Fazer as coisas sozinho Sozinho Mais uma farmácia Hoje a nossa equipe Ela é formada Por aproximadamente 20 pessoas 20 profissionais De alto padrão Que está relacionado Diretamente com nós E depois Tem toda a parte Das entregas logísticas Também Que são formadas Por mais 7 profissionais Então hoje a gente tem Praticamente quase 30 pessoas Na equipe Então assim Você precisa realmente Ter muita gente De confiança ali Que faça aquilo Que realmente Tem que ser feito Para que o produto No final Tenha realmente A qualidade que você busca É isso aí gente Você viu só A explicação maravilhosa Que o Cristiano deu É produto que você pode Confiar o que você compra aqui Que falando de produto Sempre que eu falo de produto Eu lembro Da Natural Series Que é um sucesso Que nós temos muito Que falar ainda Da Natural Series Tem muito Muito mesmo Que falar Porque traz Muito benefícios Para as pessoas Quer ter Qualidade de vida Natural Series Está junto com você Vamos falar um pouquinho Da Natural Series Aqui nós temos Já uma embalagem Né Isso aqui é um sucesso Né Cris É Na verdade assim A creatina Tamires Ela Ela sempre foi o produto Da linha de suplemento Mais estudada Né É O conceito Que ela tinha Há 5 anos atrás Era um conceito De um produto Que era para ser utilizado Só para quem treinava Né Quem tem alta performance Né Para ganhar força E explosão Hoje é um produto Muito utilizado Na classe terceira idade Né Na parte idosas Né Para sarcopenia Para evitar Perca de massa magra Né Então hoje você tem Pacientes de 60 anos Que utiliza De 70 anos Que utiliza Né Que às vezes nem treina Mas que ela tem Vários outros benefícios Que através dos estudos Através da ciência Veio à tona agora Né Então é muito legal Hoje você ver Não só o nutricionista Prescrevendo Como sempre prescreveu Né O médico endócrino Né Mas o médico geriatra Prescrevendo Né O ginecologista Prescrevendo Né Então isso que é muito legal Né Então a creatina Se tornou assim Um grande suplemento Hoje Talvez Um grande aliado Exatamente Talvez hoje Um dos suplementos Mais vendidos Mais comercializados No mundo É a creatina Hoje Nossa É bom demais A gente ver tudo isso Mas aqui eu tenho Mais coisas Os nossos famosos Sachês Né Diferente da fábrica Diferente da fábrica Diferente da fábrica da Laborderme Né E a gente trouxe o que tem De melhor em ingredientes Né Não só em proteínas Carboidratos Vitaminas Minerais Aminoácidos Enfim E esse é um dos produtos Hoje Mais utilizado Para quem quer realmente Ganhar massa magra Manter massa magra Né Quem tem dificuldade De comer ali Uma carne no dia a dia Ou qualquer outro tipo De proteína Né Um frango Um peixe Né Então é uma fórmula Excelente Para você repor A proteína do dia a dia Né Então tudo aquilo que você Gostaria de buscar Em termos de proteína Na dieta E você não consegue O isoídro realmente É o produto Assim fantástico Né E assim Se você for basear Nos nossos concorrentes Do mercado Hoje é a proteína Mais concentrada Né Você pega em 30 gramas Nós temos 27 de proteína Então ela é 90% De concentração Então é um produto Praticamente zero carbo Zero gordura Né Com alto nível de proteína Eu estou Ele está falando A respeito da proteína Estou lembrando A nutricionista Que esteve no programa Da Tamiris A Kátia Sari Ela falando da proteína Lembra gente Tá Que nós temos Que ingerir proteína Isso é indispensável Para a nossa saúde E claro Principalmente Aquelas pessoas Que não gostam De comer um ovo de manhã Né Não come queijo Você não come proteína Você fica só no pão E o café com leite Não é o alimento Adequado Para vocês Olha o que o Cristiano Falou agora Nós temos aí Exatamente Na verdade assim Nosso corpo é uma máquina A gente trabalha E a gente precisa De combustível Então assim A gente precisa De vários nutrientes Para ele funcionar Então a gente precisa De vários nutrientes A gente precisa Da gordura boa Do carboidrato bom Das vitaminas minerais Da água Das fibras Enfim E a proteína Talvez é uma das coisas Que a gente tem mais dificuldade De adquirir Durante o dia Na alimentação Então por isso que a gente Fica deficiente Desse nutriente Então a suplementação Com proteína É realmente indispensável Então hoje esse é um produto A gente tem vários outros Também Mas esse é o produto Hoje carro-chefe Da marca Justamente por trazer Esse alto padrão De qualidade Também Para a gente Encerrar Cristiano Vocês A pessoa Por exemplo Que não mora Aqui na cidade De Moarama No Paraná Mas ele quer adquirir Este produto Como que faz? Hoje a gente tem O site Tamires Então assim O site ele é aberto Para o Brasil inteiro Então todos os produtos Da linha Natural Séries Você encontra No www.naturalséries.com.br Então ali você encontra Toda a linha As indicações Tabela nutricional E por ali mesmo Você pode realizar A compra Desses produtos Vai ser entregue Pelo correio Vai chegar na sua casa Por ali você paga Tem as opções De cartão De pix Enfim E você tem o telefone Também Da nossa loja Que é o nosso showroom Da fábrica Que é o DDD44 De Moarama Que é o 3056-6888 Então 3056-6888 DDD44 Você consegue também Realizar as compras Por telefone Tirar todas as suas dúvidas Também Exatamente Daí chegou Leva lá para o seu médico Ó doutor Estou tomando isso aqui O que o senhor acha? Ele vai falar assim Ó Boa pedida Você acertou em cheio E é isso gente Natural Séries É tudo de bom Chegamos ao final Quer deixar um recadinho Para o pessoal? Sim, sim Então mais uma vez Agradecer você Pelo espaço Tenho certeza Que a gente vai trazer Muita novidade Muita coisa legal Um abração Para o Cristiano Para a Vanessa Que está me assistindo Lá em casa Para todas as pessoas Que realmente Está assistindo a gente A gente tem muita gente Que assiste a gente No dia a dia No balcão A gente vê muito isso Todos os nossos clientes A nossa equipe Tanto da Laborderm Como da Natural Séries Que faz a diferença No nosso dia a dia E eu acho que é isso Em breve a gente Vai estar com mais novidades É isso aí gente Aguardem Muito mais novidades Para vocês Da Natural Séries Eu fico por aqui Com o Cristiano O Cristiano Barzon Ele é farmacêutico Da Laborderm E Natural Séries Eu vou E nós Após o apoio cultural Nós temos mais uma matéria Bem bacana Para vocês Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Cicrede 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicrede Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Hoje nós temos Doutor Emerson Bolsonaro Isso mesmo Ele é pneumologista Vamos falar um pouquinho A respeito de renite Eu tenho encontrado Muitas pessoas Com renite alérgica Ele é um médico Que ficou muito comentado É um ótimo profissional Principalmente Na época do covid A gente ouvia Falar muito Tanto dele Como outros profissionais Aqui da cidade Cascavel Isso sempre me chamou atenção Mas eu estou aqui Excelente profissional Viu gente Minha mãe gosta muito Minha irmã Meu cunhado A família Planck Que ainda Meu cunhado João Planck Está em tratamento Com o doutor Bolsonaro Pneumologista Mas o meu assunto Aqui é renite alérgica Eu não sei se no verão Essa época As renites As ites Acometem muitas pessoas E também É claro Um pouquinho A respeito de tuberculose Tudo bem contigo doutor? Tudo bem Prazer te conhecer Prazer é todo meu Você é bem diferente Do Bolsonaro O ex-presidente É um pouquinho né Um pouquinho diferente Ele não tem barba Ele não tem barba Eu tenho barba Doutor Sim Vamos falar um pouquinho A respeito da renite As renites alérgicas Ou renite alérgica Eu não sei se renite Tem mais que um tipo Ou é só a renite alérgica E por que que As pessoas são acometidas Por renites As ites As ites né Então a renite Ela é Na sua grande maioria Dos casos Ela é alérgica Mas existem alguns Outros tipos de casos Por exemplo A renite vasomotora Que é uma renite Que depende muito De mudança de temperatura E de frio etc Mas assim A maioria das pessoas Ficam mais sintomáticas Nessa época do ano Por conta da primavera Do início Do final do inverno Do início da primavera As flores Exatamente Que o tempo é mais seco Não chove Com tanta frequência E há muito pólen Em suspensão Então aquele ventinho De final de agosto Setembro E agora A florada das plantas Da maioria das plantas Isso deixa muito pólen Em suspensão E a maioria A maioria dos riníticos São alérgicos Ao pólen Então é o atinho Atinho o tempo todo Na primavera toda É atinho pra cá É atinho pra lá O tempo todo Dá o tipo Uma inflamação Nos bróquios não? Não A renite Ela é uma doença Que ela afeta As vias aéreas superiores Então você tem o nariz Que se comunica Com a garganta Até lá no fundo Então o rinítico Ele tem o revestimento Interno do nariz Muito sensível Então quando ele respira Algo no ar Que ele tem alergia Aquilo vai desencadear Nele uma resposta Inflamatória Muito intensa Que na maioria Das pessoas Não acontecem E essa resposta Inflamatória Faz com que a mucosa O revestimento Interno do nariz Ela incha Ela fica inchada Produza bastante muco Bastante coriza E coça bastante E como não dá Para coçar com o dedo Você coça espirrando E esfregando o nariz Então a rinite É uma doença Que ela afeta As vias aéreas superiores Tem tratamento Tem cura Então Infelizmente A rinite Ela não é uma doença Que você cura Ela é uma doença Que você nasce com ela E ela começa A se manifestar A partir de uma determinada idade Não tem uma idade padrão Mas geralmente Já na infância Já começam os primeiros sintomas E como ela é uma doença Que a gente chama de sazonal É uma doença Que ela tem época Para aparecer Na maioria dos casos Então E não é uma doença Que você cura Porque você vai ter que conviver Com ela É uma doença Que precisa de controle Tanto o controle ambiental Do lugar que você vive Do lugar que você trabalha Do lugar que você dorme Quanto Em alguns casos Controle medicamentoso Fazer o que Para evitar Então Por exemplo A gente falou da rinite Da época da primavera Mas tem muito rinítico Por exemplo Que tem alergia a ácaro Que também É um grande alérgeno Que incomoda A maioria dos riníticos E o ácaro É um bichinho microscópio Ele é um artrópode Ele é um Um aracnídeo Na verdade Ele não é um inseto Ele é muito pequenininho A gente não consegue Vê-lo a olho nu Mas ele adora Ambientes quentes Úmidos E com matéria orgânica E o ambiente propício Para o ácaro É a nossa cama Então assim A gente A gente tem calor A gente tem umidade Que a gente transpira E a gente elimina A matéria orgânica O tempo todo Que é a pele Pelos Cabelos E etc Então O nosso colchão E o nosso travesseiro É um parque de diversões Para os ácaros Então Para aquelas Para aquelas pessoas Que tem aquele travesseiro De estimação Que faz oito anos Dez anos Que tem o mesmo travesseiro Saiba que metade Do peso daquele travesseiro É de pele morta E de ácaro E restos de ácaro Ali dentro Então é óbvio Que tem que trocar Esse travesseiro Com uma certa frequência O travesseiro Tem que ser anti-alérgico O colchão Tem que ser colocado Ao sol De tempos em tempos O quarto Tem que ser bem Limpo Com pouca coisa Para acumular Poeira O rinítico Ele sabe Que se ele mexer Em algo Que está muito tempo guardado Muito tempo parado Ele vai começar a espirrar E não vai parar mais Por quê? Porque aquilo está cheio De ácaro Aquilo está cheio De poeira doméstica Que é diferente Da poeira de terra As pessoas confundem Quando a gente fala poeira Acha aquela poeira De estrada de terra Que quando você Levanta aquele poeira Não Ali não tem ácaro O ácaro tem naquela poeira Que quando você afasta o móvel Sabe aquela poeirinha Que fica rolando ali Aquela poeirinha ali É terrível para o ácaro Aquilo ali O ácaro Nada de braçado ali Então roupas Por exemplo Você usa uma roupa Uma blusa de lã Uma roupa de frio Tem gente que usa ali Uma vez Aí fez calor Não põe para lavar Já guardando Guarda roupa Então aquela roupa Está cheia de pele Descamada Está cheia de cabelo De pelo descamado Você transpirou ali E aí você guardando Aquilo dentro do guarda roupa Aquilo ácaro Vai se proliferar ali dentro E ele elimina fezes Ele descama A pele dele Tudo isso é alérgeno Para quem tem Para quem tem rinite Aí o que acontece No inverno seguinte Você pega aquela blusa Ah está frio Vou pegar a blusa Vou vestir para sair de casa É colocar e espirrar Não põe no sol É colocar e espirrar Porque ficou muito tempo guardado O ácaro Teve tempo ali De crescer ali dentro Então o ideal De roupas de inverno É que você Antes de guardá-las Você lave Põe no sol E guarde Ou antes de usá-las Depois de um De um longo verão Lave Coloque no sol E depois use Esses dias eu vi um vídeo Doutora Agora o senhor pode me confirmar Com você Que é um entendido do assunto Eu vi um assunto assim Que não devemos arrumar a cama Pela manhã Devemos deixar Sem a colcha O edredom O lençol Para que o ácaro Vai embora Porque se você fizer a cama Ele vai ficar ali Ele vai ficar agasalhadinho É o vídeo de Doutor Bactéria Que eu acho que você viu Eu acho que eu vi esse vídeo também Daí Falaram que não é Para pôr no sol Mas sim Deixar em ar livre Na sombra Então Tem um certo fundamento Porque por exemplo Quando você deita Como a gente estava falando Você deita Dorme ali durante oito horas Você transpira Você elimina a pele Você descama E quando você Acaba de levantar da cama E já cobre aquilo ali Você está Transformando ali Numa cama quentinha Para o ácaro se proliferar ali dentro Então o correto seria Deixar respirar realmente Mas Deixar bater sol Porque os raios ultravioletas Eles Matam o ácaro Eles não deixam o ácaro Se proliferar Então Travesseiro Isso De nada adianta Você não cobrir Mas deixar tudo fechado O quarto fechado Luz apagada Não resolve nada Exatamente Então O ideal Eu sou contra Sobre lençol Eu sou contra colcha Porque aquilo é uma coisa Que fica Dias Às vezes semanas Cobrindo a cama E descobrindo a cama Para dormir Cobrindo e descobrindo Sem lavar E aquilo acumula poeira Aquilo acumula poeira doméstica Então quando você vai dormir Você puxa aquilo lá Você levanta aquela poeirada toda Que está ali acumulando Dias e dias E para nós Desafricídios Mas Exatamente Então O sobre lençol Ele não está protegendo a cama Ele só está acumulando mais poeira Porque Por exemplo Um lençol Uma roupa de cama normal Não passa de uma semana Sem lavar Né Acho difícil uma pessoa Usar o mesmo lençol Mais de uma semana Sem colocar na máquina Sem colocar Lavar e colocar no sol Agora Aquele sobre lençol Quantos e quantos e quantos dias Fica lá Sem você lavar Às vezes passa o inverno inteiro Exatamente Às vezes passa o inverno todo Ali acumulando poeira E você não põe para lavar Com a frequência necessária Então é melhor que deixe só no lençol mesmo Que aí depois daqui Cinco dias Sete dias Três dias Dependendo da frequência De cada um Mas você vai colocar para lavar Vai colocar no sol E o colchão Pelo menos uma vez Quando está aquele dia bonito Igual hoje Assim com bastante sol Tira Coloca o colchãozinho No sol ali Para bater aquele raio Ultravioleta gostoso Para dar uma esterilizada No colchão É importante O sol é bom Para a gente encerrar a nossa IT Quer deixar um recadinho Para o pessoal ali Para a nossa rinite alérgica Ah sim Então como foi dito no começo A rinite ela tem tratamento Então esses fatores Essas medidas que a gente colocou Aqui por cima São importantes Que são as medidas ambientais Né Mas mesmo aqueles pacientes Com bom controle em casa Às vezes a pessoa trabalha Num lugar que Não tem os mesmos cuidados Numa loja Com depósito Trabalha com roupa E ela vai ter assim Às vezes ela não consegue Mudar o ambiente dela De trabalho Né Não sei que ela mude emprego Verdade Então nesses casos Quando a pessoa É sintomática Mesmo fazendo todos os cuidados Tem que dizer Ah mas eu já faço isso E fica atacado Sim Aí neste caso É que entra o tratamento Né Que são remédios Que você aplica Dentro do nariz Associado com antialérgico Ou não Dependendo da intensidade Do quadro Então por exemplo A rinite de primavera Que começou agora Começo a espirrar Agora eu vou até dezembro Que é uma rinite Que incomoda mais na primavera Então esse paciente O certo seria Ele usar um remedinho No nariz todos os dias Para manter aquela mucosa Desinflamada Para ele parar De ter os sintomas Termina a primavera Suspende o remédio E vamos ver Como é que vai ser Do ano que vem Se só no ano que vem Na primavera ele voltar A ter os sintomas de rinite No ano que vem Ele volta A fazer o tratamento novamente Então depende muito Da época Do ano Que o paciente Tem os sintomas Tem gente que é mais Sintomático na primavera Tem gente que no outono Por causa da florada do milho Porque aqui na nossa região agrícola Planta-se muito milho Então depende de cada caso Como diz o doutor Augusto Eu não gosto Das cibirpirunas Porque quando elas florescem Os casos acontecem É isso aí E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês O programa da Tamir Sempre no oferecimento Da cooperativa Se crede Quem coopera a cresce Lembrando que a nossa cooperativa É a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo Oftavita Hospital oftalmológico Da cidade de Umarama No Paraná E Laborderme A farmácia de manipulação De sua confiança Está aqui Em Umarama No Paraná Beijos e abraços E até lá Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicrede Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma borrada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho